Sinta a alma gelar, a noite descer, o dia terminar e se pá, não amanhecer Porque a maldade não cansa, não abandona o caminho É o mundo contra um e vê só quem tá sozinho Sem segurança nem confiança, é o preço pago Munição e arma pra compensar esse lado vago Sem temer a guerra destrói, é a paz que se vive Corrói hoje, acha que tem o que quer ter Whisky e droga, dinheiro de sobra, respeito Mas a rua é de cimento e pólvora Do jeito que ela dá, ela tira, na mesma ira Nada é eterno e nesse inferno o jogo sempre vira Diz que se for dessa porra toda tá de pé Agora já é como o diabo quiser Mas quando no choque, cata Glock pra trocar dentro de si Consegue ouvir o coração pedir pra recuar Bandido demais, tem vida de menos Esconde do mundo os olhos chorando no sereno Porque até Escobar é o patrão mais pesado Quando viu que ia morrer, ficou apavorado Todo mundo sofre igual por amor ou por medo Foda é ser amado onde amor é segredo Demonstrar compaixão é fraqueza no homem Se a presa tá armada, o predador dorme com fome Seguimos só onde for, cada porca da tempo Guerra se declarou, matou um puro sentimento Comprimidos aliviam a dor Mas só o amor pode chegar e aliviar o sofrimento Quando ouvi fim de semana no parque me lembro Que no natal papai noel escondeu um brinquedo E que o menino de dez anos achou o presente Era de ferro e o fim de ano foi melhor pra muita gente Foi comovente, como se Deus falasse comigo E que eu usasse o rap tipo Moisés no Egito Fazer do microfone o meu cajado Abrir o mar do crime e salva cada favelado Com as minhas rimas, com toda a minha filosofia Mesmo tendo que atravessar os desertos da vida Mesmo tendo que atravessar os desertos da vida Quebrada castelo no centro vulcão O ovalho junto ao choro é tempestade Ainda temos esperança Transforme os seus sonhos em cenas reais Acredite e corra atrás A vida sempre exige mais Não desista, siga em paz Todos sabem você é capaz Acredite e corra atrás A vida sempre exige mais Não desista, siga em paz Todos sabem você é capaz VGMC contando amigo em rede social Fit no clipe e amizade artificial Contando likes, passando imagem falsa Pegando fogo na web e na rua Não é nem fumaça Aqui no morro a gente conta os tiros do bop Quantos amigos que morreram E a saudade é forte Uma amizade que não se desfaz no Facebook Nós é o Bruce 24 horas sendo hook Cheios de raiva, de ódio, bermuda e sem camisa O ovalho virou tempestade, eu vi roubar sua brisa Desencaixotar emoções, recuperar sentidos Raspar as tintas com o que me pintaram de bandido Se tu pudesse comer suas palavras A sua alma ia ser nutrida ou envenenada Sempre que eu jogo GTA Sozinho lá em casa Fico pensando no dia que joguei com um parça Uma semana depois Morre no assalto a carro forte Na vida real Na boleia do HB20 É triste sem sorte Playboy não vai tender de vandute Balas furam a camisa Essa favela não é coffee duty Não dá pra ficar campeirando esses nubes do caralho Roubando kills imitando a polícia do estado Munição CBC Quilos de pó e de ervas Se o camarão adormecer A onda leva Num barraco tipo um bradesco do gueto ilegal Floripa é porra de um cofre com dinheiro criminal Empresários criminais Até sonhos criminais Sou incentivador O mundo tem críticos demais Eu faço apologia Liberdade De graça A arte existe porque Viver Não basta O vento forte que sopra areia nos olhos irrita É o mesmo vento que ajuda o moleque a empinar a pipa Ser guerreiro é ver as nuvens escondendo a lua E enfrentar a tempestade dançando na chuva Depois sempre vem a bonança uma nova lição Coloca o mundo no mundo escuta o seu coração Nenho Música Na boba Não basta Vamos sair Apois Obrigado.